Salvações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lu, eu sou o Caio Nobre e galera, depois do nosso vídeo aí com todos os Brutalities do nosso querido Rein, hoje é dia de vocês conferirem aí todos os Brutalities, todos os 11 Brutalities da nossa querida Milena no Mortal Kombat 11, sim, tem alguns bastante interessantes aí, bem legais e que fazem referência até mesmo a Friendship clássico aí da personagem que vocês vão conferir daqui a pouquinho e assim como alguns comentários no vídeo dos Brutalities aí do Rein, cara, eu vou fazer um pouquinho diferente dessa vez aqui, a cada Brutality que for mostrado aqui eu vou falar rapidamente a condição que vocês precisam seguir pra poder efetuá-lo também e o golpe também que vocês precisam utilizar, beleza? E só um adendo rápido aqui pessoal, eu vi algumas pessoas perguntando com relação à música de fundo que tá rolando nesse vídeo dos Brutalities aí, cara, não tem como, se a gente não utilizar essa musiquinha de fundo igual a gente tá utilizando agora, não tem como a gente subir esse vídeo sem monetização e se o YouTube limita esse vídeo, cara, ele não manda pra ninguém, então essa é a condição que a plataforma coloca a gente pra poder trabalhar nesses vídeos pra vocês, peço perdão, mas a gente tá sujeito a isso, né? Espero que vocês entendam aí e antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site Camelô.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e no Discord. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, então vamos lá, galera, eu vou mudar a minha perspectiva de tela pra que vocês possam ver aqui esse vídeo delicioso aqui dos Brutalities da nossa querida Milena, já tá pausado aqui, então vamos lá. Essa primeira finalização, galera, todo mundo já sabe, você tem que dar um gancho no final da luta aí e de acordo com as condições aqui na lista de golpes da Milena, você não pode bloquear um ataque durante o round final, cara, então depois de seguidas essas condições, isso acontece, galera. A próxima finalização aqui, chamada Atirador de Pregos, você vai fazer um agarrão pra trás com a Milena e no momento que você tá fazendo esse agarrão, você tem que apertar três pra trás durante o golpe pra que ela possa fazer essa finalização acontecer, então vejam só o que que rola. Esse próximo Brutality aqui, galera, também é de um agarrão, você tem que fazer um agarrão pra frente e durante ele, assim como o Brutality anterior, você tem que apertar dois pra baixo durante o golpe pra poder fazer esse Brutality acontecer. Só uma dica bem legal aqui pra vocês que forem fazer esses Brutalities aí, vocês podem apertar não só três pra trás ou então dois pra baixo, que são as condições desses Brutalities dos dois agarrões, mas vocês podem apertar o tempo inteiro, mano. Fica apertando pra baixo, pra baixo, pra baixo, ou então pra trás, pra trás, pra trás o tempo inteiro que uma hora ele vai acontecer. vocês não precisam exatamente fazer a quantidade que tá sendo descrita aqui nos Brutalities. E aí quando você faz esse aqui dos dois pra baixo, olha só o que acontece. E pra esse Brutality aqui, meus amigos, vocês tem que utilizar o golpe jogo da faca amplificado, então se você não tiver ele aí na sua variação da Melena, vocês tem que ir lá nas habilidades da personagem, colocá-lo na sua lista de golpes desta variação e quando utilizá-lo no finalzinho da luta aí, você tem que apertar três pra baixo durante a execução desse golpe, ou seja, vocês podem apertar pra baixo pra baixo como se não houvesse amanhã, que aí vai acontecer isso daqui, galera, ó. Pra esse Brutality aqui, galera, vocês tem que utilizar o golpe ímpeto dos Kanun, ou seja, se você não tiver ele aí habilitado na sua variação que você tá utilizando pra poder jogar o Mortal Kombat com a Melena, vocês tem que colocá-lo primeiro e no final da luta vocês devem utilizá-lo amplificado, vocês tem que fazer o golpe, apertar o R1 pra ele poder fazer a amplificação aí, e esse daqui ele é um pouquinho complicado porque você tem que apertar quadrado e triângulo juntos durante a execução desse golpe. Então eu recomendo pra vocês que assim que amplificarem esse golpe, fica apertando quadrado e triângulo igual louco, porque senão esse Brutality acaba não acontecendo. E quando ele acontece, dá isso daqui, galera, ó. Pra esse Brutality aqui agora, pessoal, vocês tem que utilizar o golpe rolamento, que é aquela bolotinha famosa lá que a Melena se transforma durante a luta pra poder combar e tá um dos melhores golpes que ela tem, e quando vocês efetuarem esse golpe aí, vocês tem que segurar pra baixo durante a execução do golpe, e daí acontece isso, pessoal. Pra essa próxima finalização aqui, pessoal, vocês tem que ter o Hora de Brincar equipado na variação de vocês, e o último golpe deve ser o Meio Sangue. É só vocês verificarem lá na customização da Melena, na lista de golpes, que vocês vão encontrar aí essas habilidades pra poder ser equipada. É basicamente aquele combo que ela termina com um agarrão, que seria basicamente o sai na cabeça do oponente ali, e você tem que segurar pra cima durante a execução desse golpe. E feito isso, vejam só o que que acontece. Nessa próxima finalização aqui, meus amigos, vocês devem utilizar aí o famoso teleporte, né, da Melena, com um chutinho lá e tudo mais, amplificado, e durante a execução desse golpe, vocês tem que segurar pra baixo pra que esse Brutality seja executado. Vejam só o que que acontece. Nessa finalização aqui, pessoal, vocês tem que utilizar agora o golpe Tarefa Suja, e tem que ter a Hora de Brincar também equipado, que modifica alguns combos da Melena aí, pra que ela possa ter alguns agarrões de comando no final desses combos, entendeu? E vocês tem que fazer lá o combo padrão, que é o 1-1, e depois apertar 1-3 junto, e ela vai agarrar o oponente pra poder enfiar o dedo nos olhos deles. E no momento que ela estiver fazendo isso, vocês tem que apertar 3 pra baixo durante a execução desse agarrão de comando aí, pra poder acontecer isso daqui, pessoal. Essa finalização aqui, galera, ela é muito simples, na verdade. Você tem que fazer um combo padrão, que a Melena tem já na sua lista de habilidades aí, que é apertar o triângulo XX bolinha, e durante a execução desse combo, vocês tem que segurar pra cima. Pra poder ficar mais fácil aí pro padrão de Xbox ou Playstation, vocês tem que fazer os comandos aí 2-3-3-4, pra poder efetuar esse combo. E durante ele, ressaltando aqui, vocês tem que segurar pra cima o tempo inteiro. À medida que vocês começarem a fazer o combo, já segura pra cima aí pra poder certificar de que vai acontecer, e vejam só o resultado. E por fim, mais não menos importante, estamos aqui com o décimo primeiro brutalite da nossa querida Melena. Vocês devem utilizar o golpe deslize do sai amplificado, que é basicamente aquele sai que ela joga no chão, levanta, e quando você amplifica, ele cai na cabeça do oponente, entendeu? Só lembrando, tem que ser amplificado, hein, galera? E durante a execução desse golpe, vocês tem que segurar pra baixo o tempo inteiro. E depois que você faz essa condição, vejam só o que acontece. E é isso daí, meus amigos. Esses são todos os 11 Brutalities da nossa querida Melena. Espero que vocês tenham curtido esse formato de eu explicando como vocês devem fazer pra poder efetuar cada uma dessas finalizações da personagem aí. É bastante simples, na verdade. Se vocês tiverem ainda dúvidas e tudo mais, vocês podem acessar ali a lista de golpes da Melena e na parte de finalizações, e lá tem a listagem de todos os Brutalities bloqueados pra vocês, e como vocês devem fazer pra poder efetuá-lo. Mas eu espero que esse videozinho aqui também, explicando como vocês podem fazer todos, já deem uma ajuda aí pra cada um de vocês. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam de cada uma dessas finalizações aqui. Qual pra vocês foram as mais divertidas, as mais legais? Eu, com certeza, achei bastante nostálgico, cara. A dos pregos, que é uma referência a uma fatalidade aí dela lá do Mortal Kombat 3, do Ultimate Mortal Kombat 3 no caso. E também, rapaz, a florzinha, que é uma referência a um friendship dela lá do Mortal Kombat 2. Eles, com certeza, mandaram muito bem nisso. E, obviamente, ela tem outros muito fodas também. Ela devorando a jaca do bicho ali toda de uma vez, entendeu? Me fez até uma referência à It, cara. Aquela obra do Stephen King, né? Daquele palhaço que se alimenta do medo das pessoas e tudo mais. Meu Deus do céu, ficou bem caprichado esse negócio aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, quais pra vocês são os melhores, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se eu dou uma olhada pra minha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fomos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho